Gente, não é isso muito engraçado? Parece que realmente, tipo... Olá, gente, tudo bom? Como vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha, que estuda português e estuda os brasileiros. Em um dos meus últimos vídeos, eu estava comparando show do Queen no Brasil e na Inglaterra. E eu descobri que parece que a audiência brasileira são um pouco... Cantadora! Cantadora paixona! Porque gosta de cantar. Então, vocês me falaram que... Mas, Olga, você não sabia isso antes? Os brasileiros, a audiência brasileira nas shows, ela é, tipo, sempre mais do que no qualquer outro país. Não, desculpa, sério, eu nunca visitei nenhum show no Brasil, infelizmente, e agora vou checar. E se é verdade, tem esse vídeo aqui mesmo, que é Brazilian Crowd, the best crowd in the world. Vamos checar! Só antes de começar, única coisa tão importante, gente, inscreve-se no meu canal, ative o sininho e dar like para o meu vídeo para apoiar a Russinha. Os brasileiros querem me impressionar de novo? Por que o Brasil é o melhor crowd in the world? Por quê? Por quê? Ah, melhor, vou responder. Nunca assisti, é a minha primeira vez. Rock in Rio. Rock in Rio, provavelmente. Nossa, essa música, ela é sempre, tipo, como... No coração, né? Come look to meet you Tell you I saw you You don't know how lovely you are I had to find you Tell you I need you Tell you I set you apart Chris Martin, desculpa, você pode relaxar, porque parece que os brasileiros cantam. Parece que eles realmente cantam muito alto. Oh, profundo, é? Cante em mim, por favor Por favor Ok Nooo 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 Gente, quero cantar com vocês Gente, quero cantar com vocês Nooo 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 Realmente, vocês sabem, vocês sabem. O que mais? Karol, o que é? Nossa. Sim, claro, claro. Eles cantam mais alto do que ela. Vamos, vamos, vamos. Oi, oi. Ela fala, oi, oi. Eu não entendo como assim. Pode ser, quando eles cantam no Brasil, eles colocam alguns microfones especiais, então a gente pode ouvir as pessoas, a audiência mais alto. Não, parece que só os brasileiros cantam mais alto. Deixa eles cantar. Olha só, oi. Você sabe que isso está fazendo? Você sabe que isso está fazendo. Isso é uma nova coisa simples. Opa, mais. 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 Opa, mais.